Chefe Léo, vai ensinar pra gente agora uma receita de dar água na boca, tá? Fraldinha foi quase, com isso. Pegada japonesa aí. Pegada japonesa, Biane. Como disse a Arginho Grossmann, Japão! 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 É isso aí, pegada japonesa. Pra mim, muitas pessoas me perguntam nas redes sociais, até respondi uma pergunta esses dias sobre esse assunto. Que tipo de comida você mais gosta, chefe? Eu gosto de comer comida japonesa, eu gosto de fazer comida japonesa. Que legal! É o tipo de clínica que eu mais gosto de fazer. Porque é tão delicado, os sabores são tão intensos, né? E é tão bonito fazer, precisa de muita disciplina, né? Mexer com peixe cru, mexer com arroz. Eu amo a culinária japonesa. Tudo que eu faço, assim, de forma autoral, eu sempre coloco alguma coisa da culinária japonesa. Por isso que hoje é incrível. Vocês vão amar essa receita, tenho certeza. Boa! Gostei! Então vou passar os ingredientes. Uma fraldinha entre 700 e 1 kg. É, se passar disso, ela fica um pouco dura, viu? Tem que ser, no máximo, 1 kg. A fraldinha, o fraldão, né? Que é de um boi maior, ela é um pouco dura, resistente. Fazer dessa forma não dá. Ressecado e como eu faço na panela, não dá. E você vai ter que colocar na panela de pressão. Ah, entendi. Boa, Léo. Fácil, né? Fácil. Tranquilão. Bom, pra gente começar a fazer essa receita, Abel, ó, eu tenho aqui a fraldinha, eu vou temperar, tá? Não muito, viu, gente? Porque o missô já é uma preparação salgada. Salgada, né? O missô já é salgado. Então não tempere muito. Mas precisa, o sal precisa ter. Tá. Quando você vai selar a carne, é importante que entre o sal, porque senão a carne acaba ficando sem sabor, tá? Então é importante isso. Mas não tempera muito não, como eu disse, o missô já é um pouco salgado, certo? Vou colocar um pouquinho de azeite, cuidado com o azeite também, tem que ser um azeite bom, lógico, porque a fraldinha, ela tem uma parte da gordura, que a intenção é que solte a gordura na panela, pra que a gente não utilize muita gordura, né? Não muito azeite, a própria gordura da carne, tá? Da carne. Vou pegar aqui uma pinça, a panela, gente, tem que estar quente. Quente. Se não tiver quente... De sair fumacinha. Ela não vai ser a nossa carne, tá? Vai cozinhar a carne, ó. Eu vou dobrar ela aqui, ó, desse jeito, pra poder só colocar a parte da gordura, Abel, ó. Tá. Pronto. Vamos deixar a parte da gordura quietinha aí, dando aquela selada, como tem que ser feita, aquela caramelizada. Muito importante esse processo. Além de liberar a gordura, ele mantém o suco dentro da carne. Então a selagem em todas as carnes é fundamental, tá? Não esqueça desse passo. Enquanto vai selando aqui, tá vendo? Pode, Abel, obrigado, ó. Vai liberando gordura, vou até colocar um pouquinho mais pra cá. Vai liberando a gordura aqui, e é acima dessa gordura que a gente vai começar a fazer o restante da preparação. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de gengibre. Olha só, gente, quanta coisa boa. Nada que é caro, tá? Inclusive a fraldinha. A fraldinha é uma carne barata. Barata. É, barata sim, né? É. Hoje, que carne tá barata, né? Hoje não tem nada, não tá tendo, moço, mas... Exatamente. Mas ainda assim é uma carne em média aí de uns 40 reais o quilo. Legal. 40 e pouquinho a mais, pouquinho a menos, tá? Pimenta dedo de moça, vou fazer sem a semente, que eu não quero tanta picância. Vou colocar alho poró. Obrigado, Lari. Cebolinha, a parte branca da cebolinha, tá vendo? Tô utilizando muito mais a gordura da carne, que tá soltando aqui, ó, né? Do que o próprio óleo, do que o próprio azeite. Cebola. Pronto. Cebola, obrigado, Lari. Deixa eu dar uma leve douradinha aqui, ó. Olha que coisa boa. Se você tem uma panela grande como essa, você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Se você não tiver uma panela grande como essa, o que você vai fazer? Você vai selar a carne, vai selar a parte da gordura, deixar bem tostadinha, depois você vai virar, selar de novo, e aí você vai retirar a carne da panela, e aí você vai montar como eu fiz aqui, tá? Ah, é legal. Porque senão, se a sua panela for menor, e ela não for uma panela de fundo grosso, você vai colocar os legumes aqui, ela vai começar a cozinhar e não vai tostar. A gente precisa que isso toste, tá? Não que cozinhe. A diferença, sabe, é essa. As pessoas também perguntam. Mas e a panela? E a panela, exato. A panela, gente, pra panela selar muito bem o alimento, ela precisa ter um fundo triplo. Essas panelas de único fundo, panela de alumínio, por exemplo, que é bem fininha, pensa, ela esquenta muito rápido, mas a mesma velocidade que ela aquece, ela esfria ao mesmo tempo. Então, quando você tem aquela panela bem fininha de alumínio, coloca o óleo e começa a soltar a fumaça. Você põe a carne, já pode ter certeza que ela vai esfriar e ela vai cozinhar a sua carne. Se é uma panela de fundo triplo, ela mantém a temperatura. Legal. Entende? Então, essa é a diferença, tá? Ó, cebola já tá levemente tostada. Vou colocar aqui agora os cogumelos. Pode ser o cogumelo que você tiver na sua região, tá bom? Mas é importante o cogumelo, Abys? É. Porque eu sempre gosto de fazer isso. O próprio acompanhamento na mesma panela. Isso é, que já dá tudo. Que eu acho que facilita a nossa vida, né? Ó, o cogumelo também é um produto que era muito caro antigamente. Muito caro. Muito mesmo, né? Hoje em dia não é tão caro, né? Dá pra você consumir aí tranquilo. Antigamente era caro. Eu lembro, quando eu trabalhava em restaurante, quando eu era moleque, Nossa, era super caro, tinha que cuidar muito bem. Não tinha uma variedade que tem hoje, né? Você não encontrava muito, né? É, não se comprava muito, né? Hoje não, hoje se compra bastante. Ó, vou virar aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha essa carne, gente. Olha isso aqui. Bonito. Fala sério, hein? Gordume. Então, gordura tostada no ponto que precisa ser feito. Agora eu vou colocar um pouco de saquê. Ah, mas eu não gosto de saquê ou não tenho saquê. Olha, é importante botar um álcool porque ele ajuda a deixar a carne um pouco mais mole, né? Se você não tiver, pode colocar um pouco de vinho branco, pode colocar até cachaça, tá? Não tem problema, mas é importante colocar um pouquinho. Se você não quiser pôr também, não coloque. Não coloque. Não é por isso que vai dar errado, certo? Não é por isso que vai deixar de fazer. É, ou vai deixar de fazer. Deixa evaporar, tá vendo? Olha, ó, o saquê, as pessoas não sabem, é uma cachaça à base de arroz. Então ele tem um aroma único. Tem, mano. Fica muito bom, né? E ele é bem mais levinho também, né, Léo? Bem mais levinho, bem mais levinho. Ó, vou colocar um pouco de açúcar mascavo. Culinária japonesa tem essa coisa do doce, né? Do salgado, do umami. O que é umami também? É o quinto sabor que a gente fala, da língua, né? Onde tem umami aqui? O umami você encontra nessa pasta de soja aqui no miso, você encontra também no shoyu e você encontra o umami nos cogumelos. Aí eu ia perguntar isso, se o cogumelo tinha também. Tem umami nos cogumelos, tá? Ó, colocou aqui. Vamos colocar o miso agora, que essa pastinha aqui, gente, ó, você encontra em qualquer supermercado. Parece uma embalagem de margarina. Ah, parece... É igualzinho uma embalagem de margarina. Mesma coisa. Parece um negócio de amendo creme. Isso, exatamente, é igualzinho uma embalagem de margarina, tá? Tem dois tipos de miso nas gôndolas do mercado, o miso escuro e o miso claro. E qual a diferença? Sabor ou não? É a potência. O escuro, ele é um pouco mais forte, concentra mais o sabor. O claro é um pouco mais suave. Eu prefiro fazer com o claro, porque aqui eu consigo ajustar melhor os temperos, os sabores, né? Pra não ficar forte demais. Pra não ficar muito forte. Se você tiver só o escuro na sua região, usa metade só. Ah, legal. Tá. Tá bom? Fácil de achar. Em qualquer supermercado você encontra. Aí, Ab, ó. A gente faz essa misturona bonita aqui. Pronto. Olha que lindo. Já fica top, né? E o cheiro? O cheiro tá bom. O cheiro é incrível. O cheiro é muito, muito bom. E aí, a gente vai fazer a deglaçagem com água ou com caldo, se você preferir. Mas cuidado de novo. Eu tô fazendo com água hoje, porque eu não quero outros sabores aqui. Eu quero o sabor do missô. Agora, se você for utilizar um caldo, use um caldo sem sal. É. Porque o missô já vai fazer todo o trabalho, tá? Ou se não, utiliza água mesmo que vai funcionar. Não coloque shoyu, porque vai salgar demais a sua preparação. Combinado? Combinado. Ó, vem agora com a água. Mais ou menos aqui, meio litrinho, tá? Pronto. Tá feito. Aí, Ab, o que eu vou fazer? Eu tampo essa panela. Ó, vou colocar a fraldinha aqui no centro. Eu tampo essa panela e vou deixar ela cozinhando em fogo baixo por pelo menos uns 30 minutos. Fogo baixo, tá, gente? Se você colocar em fogo alto, vai evaporar muito rápido o líquido e a carne não vai cozinhar. Se você tiver, comprou um fraldão, que a gente fala, que é maior do que a fraldinha, faz na panela de pressão. Repita esse processo, igualzinho tá aqui, mas faça na panela de pressão. Isso. Se você quiser fazer na churrasqueira, olha que dica boa. Você vai pegar o missô, só a pasta, vai passar na fraldinha inteira e vai botar na churrasqueira. Sem mais nada. Nada, fica incrível, Ab, porque carameliza ali, ó, fica demais, demais, demais. Pra quem tem curiosidade, gosta de fazer uma fraldinha na churrasqueira, é uma boa dica que vocês vão gostar com certeza, certo? Tampa a panela, Léo? Bora, aí tampa a panela, tampa a panela aqui, ó, abaixa o fogo, tá? E vai deixar uns 30 minutinhos. E vai deixar uns 30 minutos cozinhando. Precisa ficar virando? Não precisa, porque a gordura de cima, ela já tá tostada. Se você vira ela de volta, ela acaba cozinhando na água e perde aquela coloração bonita. Deu 30 minutos, você vai abrir a sua panela, vai aumentar o fogo e vai deixar aquela água ir embora. E dá aquela caramelizada no fundo, vai ficar demais, vocês vão adorar. Bom ou não é? Gostei curiosa. Bom, né? Bom. Vou revelar ainda não, antes. Antes, antes, vamos dar aquele recadinho esperto, daqui a pouco eu vou revelar pra vocês. E vou montar um pratinho bem bonitinho, estilo japonês. É, tá bonitinho aí. Gostei. Tô curiosa. O que é esse aqui? É o gengibre? Isso aqui é um gengibre em conserva. Você lembra que eu fiz um mini curso? Ah, lembro. Até hoje eu tenho esse gengibre aqui. Porque isso dura, gente, ó, muito tempo. Se você conservar da maneira correta, isso dura anos. Então, um pouquinho de gengibre em conserva pra gente comer junto ali. Já tô montando aqui uma... Ó, a carinha tá fazendo até barulho. Uma tigelinha pra gente. Que bonitinha. Isso não é um poke, viu, gente? Muita gente confunde. Poke é uma preparação havaiana. Ah, é verdade. As pessoas acham que é uma preparação japonesa, mas não é. E o poke é gelado também, não é? O poke é gelado. Inclusive o arroz, né? É como se fosse uma salada havaiana. É uma delícia, né? Eu amo o poke. Mas um dia a gente faz aqui que é facinho de fazer. Também vocês vão gostar. Posso revelar? Pode. Será? Então, vamos nessa, ó. Tchan, tchan, tchan. Vamos ver como é que ficou. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso, Brasil! Olha isso aqui, Bianca. Nossa, a cor dessa carne tá incrível. Tá demais, né? Ai, que água na boca. Deixa eu botar aqui na tábua. Ui! Vamos montar um pratinho. Que maciíssima, porque... Eu vou deixar até destampado, porque eu vou pegar os cogumelos lá pra gente, né? Ah, boa. Só o jeito que você tirou, você já percebe que a carne tá super macia. Olha aqui, ó. Nó! Nó! Tá rasando com a nossa cara, olha isso. Vou rasgar, vou cortar, né? Olha isso aqui. Uia! Só um pedacinho. Pequenininho. Nossa, encheu a boca da água. Encheu mesmo. Ó, vou montar aqui, ó. Vou colocar um pouquinho da carne. Eu fico pensando nas pessoas, vocês falam assim, encheu a boca da água, mas vocês comem, a gente não. A gente tá em casa, fica só com vontade e não come. Desculpa, Brasil. E as mulheres grávidas, o quanto elas reclamam com a gente? Desculpa, viu? Não é maldade, né? Não é maldade. Como, né? Enfim, mas vai dar tudo certo. Ó, vou pegar aqui o cogumelo. Um pouquinho dos cogumelos. Olha esses cogumelos aqui, Ava. Isso tá muito cheiroso. Olha isso aqui, ó. Ó. Uia! Que lindo. Tem caldinho e tudo. Caldinho, fica demais, demais, ó. Vou botar aqui um pouquinho de ladinho aqui, ó. Pronto. Um pra mim também. Acho que eu estou um pouco ansiosa. É, todos nós. Eu também tô. Eu não almocei hoje, viu? Hoje eu não almocei. Eu almocei, mas eu almocei aquela sopinha leve hoje. Ah, aquela coisa boa. É. Porque sopa é comida. Sopa é refeição, viu? É, sim. Com franguinho, chique. Opa, se é. Ó, vou botar um pouquinho de gergelim. Ó. Pra dar mais uma característica aí pro prato. Aí, Avia, ó. Vou colocar um pouquinho de gengibre aqui do lado. Que chique. Que é bom, né? Gostoso também. Ó, pronto. E bastante cebolinha. Olha aqui, ó. Muita cebolinha, gente. Porque cebolinha combina demais, viu? Ó, vou te falar que esse restaurante aqui do Santa Receita tá chique demais. Tá demais mesmo. E, ó, uma nori, que é essa alguinha aqui, ó. Por exemplo, se você quiser fazer um sanduichinho aqui, colocar um pouquinho de arroz à carne, você fecha assim, ó. Boa, né? Entendeu? É pra isso aqui, ó. Fica desse jeitinho aqui, aí cada um come como achar melhor. Nossa, poxa, tem demais. Certo? Eu vou fazer um na mão aqui, ó. Faz. Você vê, ó. Ó. Vou pegar um pouquinho de cada coisa, ó. Ó só. Aqui. Um pedacinho da carne também. Hum, essa carne tá demais, hein? Tá muito cheirosa. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ah, gostei. Aqui, ó. Esse jeitinho aqui, ó. Aí você come assim. Tá quente, Lunar. Hum. 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 É vida, né? Comida japonesa, é? Nossa, que sabor. É vida. E você sabe que no Japão, eles levam a cumbuca até a boca, né? É, né? Come assim, né? Dessa forma que se come, né? Até a sopa a gente acha que tá... É. Eles comem dessa forma, que é pra não sujar nada, né? Então eles comem assim. Tá bom, não tá? Meu Deus. Gostoso, né? A carne está sensacional. Tá boa, né? Macia. Junto com cogumelo. Nossa, Léo. E é muito legal essa coisa do arroz com a cebolinha, né? Uhum. Fica muito saboroso, eu acho. Cebolinha é incrível. Não sei se você perceber, eu não uso salsa, salsinha. Uhum. Não tem sabor de nada a salsinha. Na verdade, você não usa, né? Não uso, eu uso cebolinha. Cebolinha que dá sabor nas coisas. Salsinha não dá sabor de nada, gente. Olha só. Nossa, isso aqui tá bom demais. Hum. Tá bom, mano. Chefe. O silêncio é tão... Nossa. Não é? Tá todo mundo mudo, né? Tá todo mundo no silêncio aqui. É pra falar? Espera só um minutinho. É pra falar? Chefe. Arigato. Só que está incrível. Que bom, né? Gostou? Nossa, merece uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Boa. Gente, que incrível. Muito bom. É pra falar? Obrigado.